Seus lindinhos, boa tarde, estão aí na luta, acabamos de chegar na nossa descarga. Agora são 11 horas da manhã, então a Lauri tá ali gravando aí, ó, videozinho, tava lá, sumiu. Ah, tá atrás da árvore! Ela tá atrás da árvore, e olha, porque ela vai me tacar manga, porque assim, ó, a gente passou no lugar, tinha um macaco, e o macaco começou a tacar manga em nós, olha só. Então, eu acho que ela foi fazer igual o macaco, não vai cair uma coisa na minha cabeça. Aí a gente chegou aqui 11 horas, vamos descarregar 1 hora, vai vir 4 chapas pra descarregar a gente. Aí o que acontece? Enquanto aí não dá 1 hora, olha, enquanto não dá 1 hora, a gente vai comer, né? É, então a gente foi fazer uma batatinha frita, uma coisinha ou outra, e ó, olha lá, olha, vai cair, vai cair, não dá. E, gente, daí a gente vai fazer uma batatinha frita, um negocinho, né, pra esperar o descarrego. Aí depois a gente vai ir aí, ó, depois que a gente almoçar, e 1 hora o chá pra vir, a gente vai dar uma voltinha na cidade, conhecer um lugarzinho diferente, né, Lauri? Isso aí! E ir comer um sorvetinho, e ver aí um pouco as lojinhas aí da cidade, do pessoal, pra ver como é que é. Aqui é uma cidade primeira, isso. Engatou a segunda, acabou. É bem rapidinho, é pequenininha, ó, e a nossa batatinha tá aqui, ó, nossas coisinhas. Dá uma olhada pra ver se não vai queimar, Jesus. Eu já tirei um pouco lá, e a gente só vai comer uma becerinha, uma batatinha, um sanguinho. Ai, essa coisa de fazer arroz, eu também não gosto muito. A Lauri também diz que não gosta muito, então a gente vai só fazer essas becerinhas assim, mais práticas, né? Quer? Tá, rapazinha. Não, cara, lá, pra essa dolheta, tá? Vai tombar com a moneta. O diesel tá caro. Ai, meu Deus, que calor. Vou dar de santa no quente. Uma emanga, não, mas não tem mais. Não gosta. Não. Ai, não sei que se vai ficar aqui, se não é uma coisa que está aqui. Ai, não, tem mais. Não, não. Tá, tá, comeu, porque depois dá um tomo. Tá bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou escolher mais um pouquinho pra tirar isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só que rápido Então agora A gente tá indo pro Transformers Pra gente acelerar Ir pro posto Tomar banho Abastecer Completar o Arla Pra seguir viagem aí Pra mais um descarrego E é isso aí Belinha ali Lauren lá Distraída E bora nessa Tudo de bom Até mais